Portal Forrozão do Madeira, o número 1 do estado do Amazonas Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Conforma, só é gostoso, congelir e mulher Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Conforma, só é gostoso Congelir e mulher Oh, não gosta quem não quer De um fugadinho de mulher Só não gosta quem não quer E um pulgadinho de mulher Bordinho, distribuidão, macia, copa, consagindo Bota pra lá, bota na cara, bota na cara, bota pra lá Bota pra lá, bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota na cara Bota pra lá, bota na cara, bota na cara, bota na cara Bota pra lá, bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota na cara Bota pra lá, bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota na cara, bota na cara DJ Adriano Brantão O DJ oficial do portal O Rosão do Madeira